A morte de Francilei da Silva Jesus foi confirmada pelo Hospital de Urgências, Otávio Laje, na manhã desta terça-feira. Francilei era investigado pela morte de Danilo Pignata de Oliveira, de 8 anos, durante um acidente de trânsito na Avenida dos Pirineus, no setor esplanada dos Anicuns. Depois da batida, ele entrou em luta corporal com o pai da criança, que também foi atropelado, mas não se feriu gravemente. De Dilson de Oliveira Silva atingiu Francilei com pedradas na cabeça. O homem estava internado na UTI desde o último sábado. Câmeras de segurança mostram quando o motorista perde o controle do carro ao fazer uma curva. Ele atinge a criança e o pai que estavam embaixo de uma árvore. Dentro do carro foi encontrado um copo com bebida, que foi recolhido para passar por perícia. Segundo testemunhas, o homem estava visivelmente embriagado. Desde a última segunda-feira, testemunhas estão sendo ouvidas na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. De Dilson ganhou liberdade provisória no último domingo. A Justiça entendeu que ele agiu sob forte emoção. O primeiro passo que a gente conseguiu a liberdade provisória, que era algo mais complicado a situação, conseguimos sair da audiência e levar o pai imediatamente ao velório. Então, o primeiro passo era isso, a gente conseguia que ele, pelo menos, participasse do velório e teve esse momento de luta do filho. Agora, acredito que a gente, continuando o trabalho aí, como eu sempre falei, de forma gratuita, ajudando, que a gente consiga agora que ele não seja pronunciado, que os requisitos da time de defesa sejam aprovados nessa situação. E caso venha a ser, já iniciamos, já foi um ganho grande a questão do homicídio privilegiado, e caso realmente venha a trabalhar, o juiz entender, aceitar a denúncia, a gente entende que durante a instrução, ouvindo esse testemunho, ouvindo depoimento do pai, de todos, o juiz e o promotor entendam que ele deve ser impronunciado e ser absorvido dessa situação. Então, vamos lá.